A Universidade de Passo Fundo é a primeira universidade do interior do Brasil habilitada a fazer testes da doença do mormo. O anúncio foi feito no lançamento do segundo Fórum Gaúcho do Mormo, que vai acontecer em outubro aqui na UPF. O evento foi na Fazenda da Brigada Militar e, na ocasião, a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Bernadette Maria Dalmolin, anunciou investimentos no Laboratório de Diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina, que terá o serviço ampliado para a detecção da doença do mormo. O anúncio foi comemorado pelo coordenador do laboratório. Nós precisávamos de um laboratório que pudesse fazer essa triagem inicial e que pudesse dar andamento aos exames laboratoriais relativos ao mormo. Então, na sequência, a universidade vai poder desenvolver esse trabalho. E nós, estando aptos, ou hábeis, para fazer o teste, nós poderemos servir a toda a região norte do estado. Nós temos uma abrangência de mais de 180 municípios, com um número extremamente grande de animais na região. Então, isso será extremamente importante, extremamente útil para atender aos proprietários equinos da região, os veterinários que trabalham com equinos. E nós vamos, com certeza, contribuir muito para a sanidade animal na região. O segundo Fórum Gaúcho do Mormo vai receber, neste ano, convidados internacionais. Eu acho que o primeiro fórum que nós montamos no ano passado nos serviu para criar uma rede de trabalho e de contatos que, este ano, foi ampliada em termos internacionais. No ano passado, nós tivemos palestrantes, basicamente, locais e, este ano, nós vamos ter palestrantes internacionais. O Fórum do Mormo vai ser realizado no dia 20 de outubro no Centro de Eventos, aqui na UPF. O Fórum da Pobreira